Música Amigo banheiro, estude este meu desabado Que é a santura da melão, já não importa o nosso papo Pega a chino a macaco, rodava o cavalo e desgrava a china Atravessando a baranha, pegando a riva a roupinha Amanhecia, e não chegavas em casa com asa A tua mãe tá com o dia, se prepara pra marcar a casa Pega a chino em casa, se não me guarda, se não quer marcar a picola Eu quero agora existir, há no meu primeiro Com o meu prato, o meu prato, a dor, a dor, a dor, a dor, a glória O meu destino é o destaque, mas eu chego Aonde eu ouço a porta, tô de honra Já estou no meu primeiro, onde eu não vou Ainda eu ouço a porta, tô de honra A dor, a dor, a dor, a dor, a dor、 a dor, a dor, a dor O meu destino é o destino e a dor, a dor, a dor, a dor, a dor Foi, 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 foi Pula a cerca e foge da vida Agora já sabem, não é? A- 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 aí Foi, foi, foi Eu disse boi, 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 pula a cerca e foge da vida Querem mais um boi? Mais um boi? Mais um boi, tia, olha Boi, 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 pula a cerca e foge da vida Na aldeira Amigo Pante Fiz o vestido e o cabaco Parece a altura da manhã Já não importa o nosso carro Pega a chivada Toda a minha palha Trave essa bolsinha Trave essa outra aninha Pegando o parque da roguilha Amanhecião E não chegava de casa Por mais amém A minha mãe tá nozinha Preparando a carregada E como pega em casa E não importa o que não tem nada de forma Até a hora desse lado Eu tô com o cabaco Eu tô com a porta Eu tenho que ir a luz Eu soube o meu ser Eu tenho que ir a luz 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 Eu tenho que ir a luz